Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal sexto vídeo da série de estudos para concursos da área da educação. Estamos abordando resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês a segunda parte do estudo para o concurso de Campinas. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 6 Este estudo está dividido em 20 e um busque no canal a playlist com os outros. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. E lembrando que quem tiver interesse neste conteúdo, deixa nos comentários pedidos que envio este arquivo em PDF. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 6 Capítulo 5 Avaliação Avaliação institucional Desenvolver processos educativos envolve escolhas a todo o tempo. As avaliações, formais e informais, orientam as tomadas de decisão sobre os objetivos, o modo de ensinar e a construção das relações na escola. A avaliação implica, de maneira explícita ou não, projetos de sociedade e concepções de sujeito e de aprendizagem, dirigidos pelas referências culturais e políticas de quem avalia. Assim, uma prática de avaliação emancipatória deve explicitar seus instrumentos, critérios e valores. Mas quem avalia quem e o quê? Como? A concepção de escola que vimos delineando implica a construção dos processos avaliativos nos coletivos de profissionais, de pais e de alunos. O isolamento e a concentração de poderes em poucos sujeitos no momento da avaliação do trabalho da escola é impedimento para que este seja apropriado e realizado de modo consciente e autônomo por educadores e educandos. De acordo com Fernandes, 2008, p. 17 a avaliação é, portanto, uma atividade que envolve legitimidade técnica e legitimidade política na sua realização. Ou seja, quem avalia, o avaliador, seja ele o professor, o coordenador, o diretor etc., deve realizar a tarefa com a legitimidade técnica que sua formação profissional lhe confere. Entretanto, o professor deve estabelecer e respeitar princípios e critérios refletidos coletivamente, referenciados no projeto político-pedagógico, na proposta curricular e em suas convicções acerca do papel social que desempenha a educação escolar. Este é o lado da legitimação política do processo de avaliação e que envolve também o coletivo da escola, Fernandes, 2008, p. 17. A avaliação educacional na rede municipal de ensino de Campinas vem se dando em três esferas, descritas sequencialmente, avaliação institucional participativa, feita em cada escola através das comissões próprias de avaliação, CEPs, e articulada pelo Departamento Pedagógico e NAEDS. Busca-se um modelo que se aproxime de uma avaliação mais compreensiva, contrário ao modelo de competição, de classificação e de ranqueamento, típico de uma cultura avaliativa que, em nosso país, tem apontado os professores e os gestores como os responsáveis pela falta de qualidade das escolas. Na perspectiva da avaliação institucional participativa que vem sendo implementada na rede municipal, o processo de avaliação deve visar ao planejamento e à realização de ações, isto é, a produção de políticas públicas pautadas em um padrão de qualidade explícito, atualizado, inclusivo e negociado, Plano de Avaliação Institucional, 2007, p. 16. Desde 2002, a SME tem estabelecido parceria com o Laboratório de Observação e Estudos Descritivos, LOED, da Faculdade de Educação da Unicamp e procurado desenvolver um sistema de avaliação participativo que permita obter dados confiáveis através de diagnósticos construídos por educadores, pais e alunos. Tais diagnósticos devem servir ao monitoramento contínuo e ao controle social sobre a qualidade das escolas e subsidiar o poder público na definição de políticas que impactam as condições estruturais de funcionamento das mesmas, como condições de trabalho, salário, formação e jornada, e a própria gestão do sistema educativo, questões relacionadas à democratização pela participação nos processos decisórios. A Secretaria Municipal de Educação, SME, instituiu uma política pública de avaliação da educação básica municipal e tomou a decisão de obter e valorizar os resultados a partir do envolvimento e comprometimento das escolas e dos atores ali presentes. O projeto de avaliação institucional assentou-se em um modelo já existente, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES. O modelo é composto pelos processos de avaliação interna, de avaliação externa e de sistema de avaliação de desempenho dos alunos. Para a concretização das práticas de avaliação institucional, em 2006, o Departamento Pedagógico da SME assumiu a elaboração de um plano de avaliação institucional na rede municipal. Tal plano foi concluído em agosto de 2007 e é uma iniciativa destinada a construir um novo modelo de avaliação institucional, cujos princípios básicos são a qualidade negociada entre as escolas e o poder público e a participação solidária entre todos os segmentos envolvidos com a unidade escolar. A qualidade negociada diz respeito a indicadores que apontam aspectos e condições necessários à constituição de uma boa escola, plano de avaliação institucional participativa, 2007-P12, ou seja, aquilo que melhor se produz nas condições existentes, A qualidade de uma escola não depende exclusivamente das políticas de governo, depende, também numa interrelação de forças e ações, da política de Estado e da política escolar, o que nos leva a deduzir que as equipes escolares precisam Constituir-se coletivos escolares que trabalhem para a qualidade do ensino que ministram aos seus alunos, plano de avaliação institucional, 2007-P12. O processo de avaliação em educação deve ir além da sondagem de desempenho dos estudantes por meio de provas, pois tão importante quanto esta sondagem é compreendermos quais fatores interferem neste desempenho. A interpretação dos resultados obtidos nas provas deve se constituir numa leitura mais ampla, a mensuração, no entanto, não se torna avaliação a menos que os dados sejam apropriados pelos sujeitos envolvidos nos processos e uma vez ressignificados, Sejam convertidos em ações e proposições sobre a realidade, Freitas e Sord, 2009-P45. As experiências em relação aos processos de avaliação educacional têm revelado a necessidade de que seus princípios orientadores sejam construídos e conhecidos por todos, de forma a se conseguir maior envolvimento no processo, defendemos que quando se objetiva produzir maior qualidade em escolas, não se pode desconsiderar que pertence ao coletivo dos professores barra estudantes barra gestores barra funcionários barra famílias o protagonismo no processo de avaliação. Proposta Avaliação Institucional LOED barra SME, 2005 Essa concepção de avaliação se fundamenta no compromisso e na valorização dos atores da escola, sem os quais, decididamente, não há mudança na educação. Em consonância com esta premissa, em 2008 a SME institui as comissões próprias de avaliação, CEPs, em todas as escolas de ensino fundamental. As CEPs coordenam o processo de autoavaliação de cada unidade e são constituídas por, no mínimo, um representante dos segmentos dos alunos, das famílias, dos docentes, dos funcionários e dos gestores. O Regimento Comum das Unidades Educacionais de Campinas, Portaria SME nº 1142010, estabeleceu a composição das CEPs e as atribuições deste colegiado. Reconhecemos a CEPs como um bom recurso de mobilização da comunidade e construção de legitimidade política, indispensável ao êxito da Proposta de Autoconhecimento Institucional, SORD, 2009, P108. Avaliação de Sistema, Mapeamento dos Conhecimentos Já Conquistados Pelos Alunos do Conjunto das Escolas da Rede Municipal. O Departamento Pedagógico iniciou, em 2005, a construção de um sistema próprio de avaliação de desempenho dos alunos, a chamada Prova Campinas. Esta iniciativa procura dar à rede maior autonomia frente a um modelo de avaliação que se consolidava por meio do Saib Prova Brasil. Sem dúvida, os resultados a que chegam os sistemas nacionais de avaliação podem ser úteis no planejamento de políticas. Porém, escapa a essas provas, feitas em formato de teste, uma série de considerações a respeito dos processos de aprendizagem dos alunos e do trabalho na escola, que interessa a Secretaria captar. Na prova Campinas, por meio de questões dissertativas, foi possível perceber os diversos modos pelos quais os alunos resolvem as situações problema tipicamente escolares, Aquelas mais comuns entre as atividades trabalhadas em sala de aula, como também aquelas que não constam habitualmente do repertório do professor e dos materiais, mas que também são enfrentadas cotidianamente em um mundo letrado. Buscando coerência com princípios de não ranqueamento, a SME estabeleceu também que cada escola, em particular, receberia os resultados obtidos por seus alunos, e as análises de desempenho a serem publicizadas seriam do conjunto da rede. Tais análises devem proporcionar uma reflexão sobre o trabalho com leitura, com escrita e com matemática a partir das tendências observadas nas várias escolas. Interessa a SME qualificar o olhar sobre elas, devolvendo-lhes dados locais e mantendo, ao mesmo tempo, uma visão global de rede. Assim, uma equipe de professores da Faculdade de Educação da Unicamp, juntamente com um grupo de professores e coordenadores pedagógicos da rede, formularam a prova Campinas, 2008, 5. Partiu-se dos planos de ensino e exemplos de atividades fornecidos pelos professores da então terceira série, para compor questões de português e de matemática a serem respondidas de forma dissertativa. No início de 2008, os alunos do quinto ano, então denominado segundo ano do ciclo segundo, realizaram a prova e os resultados foram apresentados no relatório final da avaliação de desempenho em língua portuguesa e matemática segundo ano do ciclo segundo da Rede Municipal de Ensino de Campinas SP2008. Em 2010, uma segunda edição da prova Campinas foi realizada com alunos de quarto ano. A participação da rede municipal nas avaliações externas conduzidas pelo governo federal se iniciou em 2007, quando os alunos dos 5 graus S anos e 8 S séries responderam à prova Brasil. Em 2008, os alunos dos 2º anos do ciclo e passaram a ser avaliados pela Provinha Brasil, que foca a alfabetização. 5. O sistema de avaliação de desempenho dos alunos vem sendo elaborado, de 2008 até aqui, com a assessoria dos professores, profa doutora Ana Regina Lener de Moura, professor doutor Antônio Miguel, profa doutora Lilian Lopes Martin da Silva e profa doutora Norma Sandra de Almeida Ferreiro. Atualmente, não se pode negar a importância que vem tomando a política avaliativa do governo federal, estabelecendo o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação, como referencial para monitorar as redes públicas, compondo, num mesmo índice, informações sobre rendimento escolar, taxa de aprovação, e proficiência em leitura e matemática, medidos pelos testes padronizados. Contudo, há dois grandes problemas que vemos nesta política, e tem o ranqueamento provocado pela publicação dos resultados das provas. Ao publicar os resultados, o MEC não expõe dados de funcionamento das escolas nem das condições de acesso das famílias aos bens culturais que concorrem para alavancar o sucesso das crianças, jovens e adultos na escolarização formal. E tem um oferecimento ainda tímido de recursos para que as escolas superem o baixo desempenho, para além de um retrato de resultados de avaliações de desempenho dos alunos, é preciso que o IDEB seja tomado como instrumento para a ampliação dos direitos das crianças e jovens à educação de qualidade. Nas escolas onde se encontram as crianças, jovens e adultos das camadas mais empobrecidas da população, observamos a forte tendência de apresentarem o IDEB mais baixo. Políticas inclusivas, tanto no campo da educação como da cultura e de mais direitos, devem ser pensadas para todas as escolas, já que a educação é um direito universal. Compreendemos que, em alguns momentos, a focalização com políticas especiais para as escolas com mais baixo IDEB pode ser necessária, mas não podemos nos induzir ao abandono aquelas que já possuem melhores condições, pois se corre o risco de vermos seu desempenho piorado. Além disso, mesmo aquelas que atingiram resultados melhores na rede, devem continuar aprimorando sua ação educativa para realizar concretamente o direito de todas as crianças e jovens aprendendo. Considerados os limites dos instrumentos de avaliação educacional focados no desempenho dos alunos, restam-nos suas potencialidades. Tanto a prova Campinas como a prova Brasil e a provinha Brasil são basicamente instrumentos de levantamento de dados sobre aprendizagem, os quais podem contribuir para a escola, com a condição de que esta se aproprie de seus resultados, refletindo sobre o currículo e suas práticas pedagógicas para aprimorá-los. Ao poder público cabe tomar os resultados dessas avaliações como orientadores de políticas concretas de melhoria das condições de aprendizagem e de acesso e permanência com a aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. A avaliação da aprendizagem dos alunos A aprendizagem é uma condição intrinsecamente humana. Desde o nascimento, os sujeitos aprendem comportamentos, linguagens e valores nas relações sociais, produzindo o que denominamos cultura. O que se aprende na escola é uma cultura determinada, formada pelos ceibers escolares que foram estabelecidos, sistematizados e hierarquizados por determinados grupos sociais, geralmente aqueles ligados à transmissão da cultura escrita escolar, em cada sociedade e período histórico. O valor dado aos ceibers escolares, portanto, tem uma relação direta com os valores de determinados grupos, ou classes sociais, se quisermos ser mais precisos. Não por acaso, desde que tiveram acesso à escola, as crianças, jovens e adultos das classes populares tendem a apresentar os desempenhos mais baixos nas avaliações escolares. Altos índices de reprovação e abandono logo nos primeiros anos de escolarização são indicados pelas estatísticas do Sistema Educacional Brasileiro, Pato, 1990, Ribeiro, 1991. Agora, mais recentemente, os mais baixos desempenhos nas avaliações padronizadas conduzidas pelos governos em nível local ou nacional predominam entre as escolas das periférias mais pobres. De outro lado, pesquisas realizadas fora do contexto escolar mostram que as crianças das classes populares possuem todas as condições de aprender, já que na vida resolvem variados problemas práticos por meio de complexas operações mentais, Carraher, 1989, Pato, 1981. Como entender tal paradoxo? Para responder a esta questão, parece-nos necessária uma constante reflexão sobre que aluno é esse e que escola temos lhe oferecido. A avaliação, como prática escolar, pode nos oferecer elementos para esta reflexão. No entanto, ela nunca será neutra e estará sempre a serviço de um projeto de sociedade e, portanto, de sujeito. Ou seja, ela é marcada por valores socialmente estabelecidos e pelas relações de poder que levam certos valores a predominarem sobre outros em cada momento histórico. Pensando na sala de aula contemporânea, em uma escola que se pretende democrática e inclusiva, como poderia se dar a avaliação da aprendizagem dos alunos? Tomemos, para efeito de comparação, a avaliação em dois pulos antagônicos. Em um, ela serviria principalmente para medir, classificar e registrar sucessos e fraqueços dos alunos, no outro, seria um instrumento de compreensão dos sujeitos em seu processo de construção de conceitos e leitura do mundo. De um lado, tomasse por avaliação apenas um processo que se esgota na construção e aplicação de instrumentos que pretendem oferecer um julgamento de valor daquilo que foi aprendido. De outro, concebe-se a avaliação em sua relação com a progressão das aprendizagens, incorporando a observação preliminar dos seibers já desenvolvidos, inclusive com uma apreciação de valor das aquisições esperadas, para direcionar replanejamentos das práticas educativas, bem como mobilizar lutas por condições de realização plena do projeto pedagógico. Nessa perspectiva, visa a reorganização radical do funcionamento da escola a fim de atender, com as melhores condições possíveis, as necessidades concretas dos alunos. A transformação lógica tradicional da escola excludente para uma escola democrática e inclusiva passa necessariamente por assumirmos, enquanto rede de ensino, essa última perspectiva. Trata-se de um processo de valorização de uma prática já comum a muitos professores e escolas de nossa rede, e que merece ser consolidada como alternativa concreta de avaliação de aprendizagem. A implementação dos ciclos na rede municipal, iniciada em 2005, veio acompanhada de indicações do uso da avaliação diagnóstica e da descrição de seibers como uma aposta na construção de novas perspectivas para a avaliação. Vejamos do que tratam estas propostas. A avaliação diagnóstica construída no coletivo de professores e a descrição dos seibers orientadora do planejamento tradicionalmente, a avaliação escolar tem se expressado num trabalho solitário de professores, que assumem individualmente a responsabilidade pela elaboração e pela aplicação de instrumentos e, posteriormente, pela análise dos dados gerados. Nossa reflexão caminha no sentido de superação dessa realidade, destacando a necessidade de promover um processo coletivo e plural, que abarque os diferentes envolvidos na relação pedagógica, estabelecendo um diálogo em que o processo e os resultados possam ser compartilhados pelos diversos segmentos envolvidos. A ênfase na realização de uma avaliação mais coletiva entre os professores está relacionada aos desafios de romper com as atividades e produções exclusivamente individuais, que isolam professores. Quando há o trabalho coletivo, cada professor pode compartilhar seus seibers e dificuldades e se reconhecer como autor na condução do processo de ensino. Quando os seibers dos professores são acolhidos e valorizados em planejamentos e avaliações conjuntas, há sucessivas revisões e registro desses seibers num processo formativo que pode beneficiar a didática de cada educador. Por sua vez, a descrição dos seibers dos alunos, prática que a SME vem indicando às escolas partir de 2005, explicitada no documento intitulado Documento para Discussão nas Unidades Educacionais da Rede barra FUMEC, 2005, está ancorada na perspectiva de que os professores estudem coletivamente as aprendizagens de seus alunos e trabalhem a partir daquilo que as crianças, jovens e adultos demonstram saber. Na prática pedagógica, espera-se que os alunos atinjam determinados resultados na aquisição do conhecimento ao final de etapas específicas, sejam elas trimestrais, anuais, de ciclos ou níveis da escolarização. Sabe-se que, ao vivenciar uma mesma situação didática, cada aluno responde de formas diferentes às aprendizagens esperadas. É fato que os alunos têm ritmos e níveis diversos de conhecimento e que cada modo de aprender exige intervenções pontuais do professor. Segundo esse raciocínio, uma aula que proponha um único tipo de atividade, preparada com a expectativa de que todos a realizem da mesma forma e aprendam ao mesmo tempo, não é eficiente para ensinar a todos os alunos. No entanto, planejar para cada um deles não é tarefa fácil, sendo mesmo impossível, considerando o número de alunos que um professor dos anos finais do ensino fundamental atende. Como, então, organizar o trabalho pedagógico diante dessa heterogeneidade? Planejar algo único e comum para a turma não basta. Ao mesmo tempo, não é possível trabalhar individualmente com cada aluno nas aulas. Uma alternativa que vem sendo experimentada por muitos professores é planejar para diferentes grupos de alunos, de acordo com níveis de aprendizagens que, mesmo não sendo iguais, podem ser categorizadas em grupos de seibers. Isso proporcionaria a visualização de um mapa da realidade da turma para o planejamento de atividades, tanto aquelas comuns a todos os alunos, como também as diferenciadas, pensadas para cada grupo, considerando-se suas necessidades de aprendizagem. Ao atentar para estas necessidades, os professores também podem explorar uma mesma atividade, em uma mesma aula, de modos diferentes, para que todos os alunos aprendam com ela. Como dissemos acima, há momentos de trabalho comum, em que a diferença de seibers é constitutiva das experiências de aprendizagem, como há outros momentos em que é necessário oferecer situações didáticas apropriadas a cada aluno o que seria contemplado pela consideração dos grupos de seibers com que o professor se depara cotidianamente na sala de aula. Temos visto que aquilo a que chamamos de dificuldade de aprendizagem é, por vezes, uma condição ou um modo de aprender diverso. A observação cuidadosa sobre os procedimentos de aprendizagem utilizados pelos alunos pode ajudar os professores a definir intervenções mais eficientes no ensino. Pautado por esta perspectiva, o departamento pedagógico indica que as escolas realizem o trabalho de avaliação de aprendizagem dos alunos, fazendo uso da avaliação diagnóstica e da descrição de seibers. Os procedimentos para este trabalho devem ser planejados de modo que, item a cada início de ano, os professores de cada ciclo definam, coletivamente, um conjunto de atividades que funcionem como instrumentos de avaliação de acordo com critérios e objetivos de sondagem, vissando ao planejamento de ensino. Tais atividades devem possibilitar conhecer os alunos reais, aqueles com quem os professores se encontram cotidianamente, item os dados obtidos na avaliação diagnóstica sejam analisados pelo grupo de professores do ciclo, com o objetivo de compreenderem, em parceria, as potencialidades e dificuldades dos alunos no processo de aprendizagem, item o professor da turma realize a descrição dos seibers observados na produção de cada aluno e do coletivo da turma, indicando quais as aprendizagens já são consolidadas e o que falta aprender, item a partir da descrição de seibers, o professor da turma deve sempre socializar suas análises com os colegas do ciclo, e agrupar os alunos por níveis de seibers já consolidados. Item a partir dos grupos de seibers e das necessidades de aprendizagem observadas, inclusive aquelas ligadas às deficiências físicas, mentais e aos transtornos globais do desenvolvimento, os professores trazem os objetivos para toda a turma e para cada grupo, vissando ao planejamento de aulas com atividades que contribuam para que todos os alunos avancem na construção de conhecimentos, item ao longo do trimestre, sejam realizadas novas avaliações e replanejamentos do trabalho, vissando-a promover. Sempre novas e maiores aprendizagens. Ao final de cada trimestre, as avaliações até então promovidas devem subsidiar a descrição de seibers consolidados pelos alunos no período, item a recuperação paralela seja realizada com todos os alunos que dela necessitem para prosseguir com autonomia no trabalho de sala de aula. É sabido que muitos alunos precisam do apoio extra-aula, nos tempos pedagógicos que a legislação denomina de recuperação contínua e paralela. Os professores devem planejar, realizar e socializar entre si as experiências bem-sucedidas de acompanhamento semanal de alunos com dificuldades de aprendizagem, item as fichas descritivas dos seibers sejam utilizadas como instrumentos de registro da aprendizagem dos alunos na escola. As fichas devem ser preenchidas pelo professor, a cada trimestre letivo. São documentos que acompanham a vida escolar dos alunos e informam as famílias sobre o processo de aprendizagem de seus filhos. Outros instrumentos de registro podem ser considerados pelos professores quanto à sua funcionalidade para o replanejamento das aulas e para a comunicação com os pais. Entre as variadas formas de registro, destacamos, a pasta individual, dossiê barra portfólio, de cada aluno, o portfólio coletivo da turma, o relatório individual produzido pelos professores da turma ou pelo conjunto de professores da mesma, a ficha avaliativa em que se descrevem as dificuldades específicas, a serem tomadas em planos de estudo e recuperação paralela, item a autoavaliação pelos alunos seja implementada, como recurso para o professor conhecer as aprendizagens dos alunos e dar oportunidade. Para que estes construam autonomia nos estudos, na medida em que aprendem a monitorar o seu próprio desenvolvimento, este tipo de avaliação pode se realizar por meio de diversas atividades, tais como entrevistas com os alunos, conversas informais ou autoavaliação escrita. Vídeo 6, Terminado Pessoal Lembrando Estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo 6 meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia, se tiverem interesse em conhecer melhor tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que respondo e explico tudo. Tenho comprovantes de todas as operações e saques para comprovar que funciona, link para a plataforma na descrição. Cadastre-se e conheça. O cadastro é gratuito. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo.